E aí galera, beleza? Estamos iniciando o nosso oitavo vídeo, e chegou acho que o serviço do celular aí hein cara Nosso oitavo episódio da nossa série de CMS18 ou Car Mechanic 2018 E galera, nos vídeos passados eu falei que eu tinha a DLC Mazda e a DLC Mustang Não, é DLC Dodge mano, e a gente tava aqui com esse Dodge RT, no caso cadê o nome dele, onde é que tá o nome dele? Cara, onde é que tá o nome dele? Sei lá, aqui ó, Dodge Challenger, mano, monstro cara de carro, muito show Olha aí, pena que tá maltratado né véi, galera fala pra mim entrar no carro, ó, interior do carro aí galera Bacana, bacana, sai Vamos ligar o carro Uh, 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 uh Rouca o monstro aí Conduza o carro, modo normal Não, não, chega Vamos montar ele aqui, vamos montar ele pro elevador Deslocar carro, beleza Estamos em português né galera, português é bem mais fácil Vamos ver o que que o cara fala do carro, cara É necessário, né? Filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível Que fácil rapaz Mano, mamão com açúcar, velho Cara, olha o motor desta criança Cadê? Filtro de óleo e tal, tem que erguer o carro Cadê o filtro de combustível desse carro? Cadê o filtro de combustível? Tá, filtro de ar, vamos trocar o filtro de ar primeiro, já tá aqui na cara, né? Pronto, beleza, filtro de ar Aqui, filtro de combustível, beleza E vamos erguer o carro Só que Tinha que pelo certo trocar o óleo, né galera? Sempre que você troca o filtro, você tem que trocar o óleo Ou vice-versa, troca o óleo, troca o filtro Beleza E então é só isso mesmo? Só isso, então Vamos lá T Loja principal E não tem questão de filtros aqui Então vamos pesquisar filtros Nada na busca? Ah é, tá certo, mano Só filtro Não filtros Pronto, filtro Agora a gente precisa do V8 Aqui 15 pila Filtro de combustível Acho que é todos iguais E Filtro como se o V8 Aqui, ó Esse preto aqui Ou o V8 comum Deixa eu dar uma confirmada, né velho É, filtro de óleo V8 comum Vamos lá T Não, sai daqui Ah não, posso vir por aqui também A tablet Não preciso V8 comum Aqui, ó 15 pila Ah, velho Galera Eu já vou explicar uma coisa Que a galera tá me pedindo O que a gente tá fazendo Mas eu ainda não posso, galera Aí, ó 100% Ok Cara, eu tenho que pilotar essa nave Eu tenho que mandar ela pra pista de teste Deixa eu até Bom, a hora que eu for lá pra mandar ela pra pista de teste E eu mostro pra vocês Então vamos montar o filtro Beleza A tampa Maravilha E o filtro de combustível E Vamos ver Tudo ok Beleza Vamos ganhar 88 pila Só que A gente não vai ganhar nada com o serviço A gente vai ganhar a oportunidade de dirigir esse monstro, cara Vamos lá Galera, tem gente que fala Mano, vai pro celeiro Vai não sei o que Galera Celeiro Não tem nada de celeiro aqui, velho Só tem sua oficina, estacionamento Salão do automóvel Lista de peça Desmanche Não tem celeiro, velho Galera, eu tava comentando não sei o que de celeiro Carro de celeiro igual do Forza Né? Que eu tô ligado que o Forza tem carro de celeiro Não sei o que Mas galera, não tem isso E sobre em leilão, ó Tá bloqueado pra mim Pista de De carreiras No caso, pista de corrida Só pode Tá bloqueado Desmanche, tá bloqueado Eu só tenho, galera Ativo Pista de provas Estacionamento E minha oficina Só Esse salão do automóvel Também tá fechado Então vamos lá Pista de teste Vamos levar o dojão Cara, o ronco desse carro Tá absurdo, velho Charger RT Uhul, uuuh, 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 não, 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 não vamos bater o carro do cliente, né? Nossa senhora, deixa eu abaixar o som do jogo aqui Galera, eu abaixo pra vocês aí Na edição Um 70% Do volume normal Digamos assim, cara Ó, o motorista do carro vem aqui Ó lá, galera, vou sair de propósito Aaaaaah O acidente veio com o carro do cliente Olha, ela quer fazer um drift proporcional Ó, soltei Olha isso Off-road pro carro do cliente Vamos lá Aqui, ó, cortador de grama O jogo mesmo Ele volta o volante, não Ah, tenta fazer Um borrachão aqui, que é um pneu Vamos tentar Ah, não faz Vai, 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 vai Não, eu quero na terra Aí, vai, vai, vai Isso aí, cara Ó, se o cliente ver esse vídeo Nós estamos em Rascar Olha só Cara, vamos arrancar pro câmera externa Ah, não patinou muito Vamos fazer o teste de freio Feio Aí, ó As peças tá tudo de boa Pelo que o cliente quer, né Então, galera, vamos entregar ele Dá uma peninha Dá vontade de deixar ele aqui Bonitinho Nunca mais entregar Mas em breve, galera Em breve a gente chega Nesse nível E a gente comprar um carro desse Vamos finalizar a encomenda E vamos Será que tem outra fácil pra gente fazer? Que seja rapidinho, cara Cara, esse Esse daqui Problema no motor Ó, coisa turbo aqui, ó Sistema de freios Precisa de De reparos Problemas de freio Cara Vamos fazer esse aqui Só que, ó Ele não Não Vamos achar algum que Mais um charger Fechou O dia do char Charger RT Mais um Uh, esse aqui tá mais É Eu ia falar que aquilo ali Tava mais bonito Esquece Mas eu acho que Tá mais bonito sim, cara Pouca cor Mas tá mais bonito Aquela print Bacana Pra thumbnail Vamos ver Qual que é o Vamos só Nem precisa abrir o capô, né Cara Mas vamos lá, né, cara Tá Suspensão Tá, beleza Problema na suspensão Já vamos erguer Opa, errou Chegando mais serviço Tá Ergue mais o nível Como é suspensão Ergue mais o nível Aí que tá mais É mais fácil de trabalhar Vamos vir aqui Aquele esqueminha Examinar É, essa roda aqui Nossa, velho Eu vou ter que desmontar tudo Dá nada Vamos desmontar É, eu achei que ia ser Um serviço rápido isso aqui É nada É demoradinho Tira a pinça de freio Tá, continua Não, cara Desmontagem ainda Tá, qual que tá Qual que tá com B, ó Ah, é a parte de baixo ainda Cara Cara, tem um anelzinho Do caramba Ali antes, cara Aí, essa peça Que tá ruim Não tá representando Que tá ruim não, hein O pior que era, velho Vamos continuar A desmontagem aqui, então Esse amortiador aqui também Ah, agora Não, não, não Desmontar ainda Agora vem uma parte Legal, galera Que a gente vai tá usando Esse Nesse coisa aqui Pela primeira vez Mesma coisa Desse lado tá ruim Então vamos desmontar a roda Pena que não dá pra tirar Sem tirar todo esse sistema Aqui, né Teve gente lá que comentou Que ela é uma coisa Que faz sentido Que é Essa parte do Não, cara Nossa, a gente tinha bugado Que é essa parte De você ter que tirar o Nossa, de novo Esse anelzinho do caramba Você ter que tirar A pinça de freio Pra trocar as pastilhas De freio Sendo que na vida real Isso não acontece Realmente, na vida real Não precisa tirar a pinça de freio Pra você trocar a pastilha, cara Tá Aqui na frente Fechou? Fechou Vamos ver se já descobri Todas as peças Ou a parte traseira É, não tem como, velho Ai, sai daí Vamos ver na parte traseira Se tem alguma coisa Espero que não, cara Certamente vai ter Alguma bucha Alguma coisinha Não A parte de trás Tá de boa É, a parte de trás Tá tranquilo Tá favorável Agora Olha só o escapamento Dele, velho Olha a placa dele Aí, ó South California Pai que dá pra arrancar A placa Do carro Não dá pra montar A placa Aí eu Ah, velho Eu ia falar que dava pra me alterar A placa Mas não Tá, galera O que eu vou fazer Eu vou comprar as peças aí E quando tiver que as peças compradas Eu volto aí com vocês Aí, galera As peças compradas E o que eu falei Que a gente vai estar utilizando Esse aqui, ó Compressor de mola Vamos separar peças Beleza Separa Vamos ver o negocinho trabalhando Olha lá Comprimindo Ok Bacana, né E a gente pode pegar Retirar Vamos montar agora Colocar o novo Aqui Mola E o tampão da mola Consertar Beleza Ok É, show de bola, galera Com compressor de molas Óbvio, né Você não consegue fazer isso na mão Se você for fazer isso aqui na mão É impossível, velho Ela é realmente, mano É impossível fazer aquilo ali na mão Igual era no outro CMS, né Fazia tecnicamente na mão o negócio Beleza As duas peças novas aqui Cubo Nossa, não era o cubo, galera Era o rolamento Aquela Anelzinho chato Que eu falava ali do anelzinho chato Aqui, ó Rolamento da roda Era isso aqui com defeito, cara Véio Acho que nem precisava ter tirado disco Nada, mano É, galera É vivendo e aprendendo, né É Coisas da vida Beleza Eu tô tomando cuidado, galera Porque tem algumas peças Que eu tenho nova Que como eu comprei peças A mais, digamos assim Eu tenho outras peças aqui sobrando Mas eu tenho que tomar cuidado Em relação a isso Vai que A peça do cliente original Era velha E eu vou lá e Coloco uma peça nova pra ele E como eu já comentei pra vocês Não Eu não ganho a mais Por isso, galera Colocar, sei lá Ah, porque essa peça aqui não precisa ser nova Daí eu vou lá e coloco nova Prejuízo é meu, cara Tá, tá feinha essa peça ali, hein Necessitava de uma troca Esse freio também Esse disco de freio também Tá precisando Ah, velho Olha que a gente tiver o nosso, mano Vai ser outra história Ah, beleza E galera, eu quero que vocês comentem aí Eu jogo em off ou não Sim ou não Vou até colocar, galera Um link pra votação Pra vocês, hein Ó, tudo ok Vamos finalizar Beleza Mais um carro finalizado A gente passou de level? Vamos ver aqui Não, não temos nenhum level ainda Para estar desbloqueando Galera, eu quero que vocês comentem Comentem e votem aí Caso eu não deixe O link pra votação aí Comente aí Me cobre aí Que eu coloco Pra mim Jogar em off ou não Mas eu acho que eu vou fazer aí, galera Uns 3, 4 serviços aí Em off Então É isso aí, galera Finalizando esse episódio Se você gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha Que isso é demais Graças no canal Caso não for inscrito Se inscreva E que coincidência, hein 2 Sarge, hein 2 Dodge Charger Muito show Então É isso aí, galera Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho